Olá, amigos e amigas samurais! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Shogunato Brasil. Hoje, vou falar sobre um dos samurais mais famosos do período Bakumatsu. Seu nome era Matsudaira Katamori. Bom, Matsudaira Katamori, nascido em 1836 e falecido em 1893, foi o nono daimyo do domínio de Aizo. Katamori, nomeado governador militar em Kyoto em 1862 para combater os extremistas do Isshin Shishi e outros apoiadores do imperador. Katamori nasceu com o nome de Kennozuki, no distrito Yotsuya, em Edo, no castelo de Takazu, localizado na província de Mino. Foi o sétimo filho de Matsudaira Yoshitatsu, daimyo do domínio de Takazu, com um de suas concubinas, cujo nome acredita-se ser Shio. Ele foi adotado por seu tio, Matsudaira Katataka, oitavo daimyo do domínio de Aizo e passa a se chamar Katamori. Com o falecimento de Katataka, em 1852, Katamori sucede como líder do clã aos 18 anos como nono daimyo de Aizo e passa a ostentar o título de Higo no Kami. Nos primeiros anos de sua liderança, O Komodoro Perry desembarca na Baía de Edo e reivindica a abertura do comércio do Japão com os Estados Unidos. Durante a Guerra Boshin, Katamori buscou soluções pacíficas desde a Batalha de Toba Fushimi e se desculpou diante da corte imperial várias vezes, mas os membros do governo Meiji se recusaram a ouvi-lo, enquanto os membros da Linha do Norte apoiavam Katamori, mas seriam derrotados na Guerra de Aizo. Depois da derrota e de anos em prisão domiciliar, Katamori se converte em monge e viria a falecer em 1893. Bom, o vídeo foi esse pessoal, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ajudar o projeto a crescer. Agradeço muito a colaboração de vocês até aqui, beleza? Bom, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!